E chegou a hora de esclarecer dúvidas trabalhistas que chegaram pra gente com a hashtag QueroPost. E pelo Facebook, com a hashtag QueroPost, nós recebemos a seguinte pergunta da Lea Vitória. A CLT não proíbe menores de idade trabalharem como babás ou empregadas domésticas, mas a lei das domésticas diz que não pode. Qual lei que vale? É o que nós vamos saber agora na reportagem. Uma maneira de alcançar liberdade e independência. Para muitos, o trabalho é o caminho para conquistar sonhos, mas a busca por melhores condições de vida pode virar um pesadelo quando a atividade profissional é exercida sem respeitar direitos. Esther hoje trabalha como jovem aprendiz em uma loja. O primeiro emprego veio aos 15 anos de idade, mas naquela época ela não tinha a carteira de trabalho assinada. A jovem diz que não aceitaria mais trabalhar assim. A diferença é muito grande porque a forma que a gente é tratado, o jeito que a gente já é tratado já é mais diferente pelo fato de ser carteira assinada. Há um respeito maior também. Há também, assim, os nossos direitos, a gente sabe, se a gente sair onde a gente for demitido ou acabar o contrato, a gente sabe que vai ter um direito esperando pela gente, sabe que a gente está acumulando anos na carteira para quando a gente for aposentar. A Constituição Federal proíbe o trabalho para menores de 14 anos. Já os jovens entre 14 e 16 anos incompletos podem trabalhar, desde que na condição de menor aprendiz. Dos 16 aos 18 anos, os adolescentes podem trabalhar normalmente, exceto em atividades noturnas, perigosas ou insalubres. Na CLT, a idade mínima prevista para trabalhar também é de 14 anos, desde que o menor seja contratado na condição de aprendiz, que exige diversos requisitos a serem observados pelo empregador, como o contrato de aprendizagem, a jornada de trabalho, as atividades que podem ser exercidas e a inscrição do empregador e do menor em programa de aprendizagem e formação técnico-profissional. Mas a Lei 150 de 2015, conhecida como Lei das Domésticas, proibiu que menores de 18 anos exerçam atividades de babá, empregada doméstica, entre outras. E aí fica a dúvida. O que é permitido? Qual lei prevalece? Quando se discutiu a regulamentação da Emenda 72, do trabalho doméstico, discutiu-se a possibilidade de permitir o trabalho do menor no serviço doméstico. E não foi aprovado. O trabalho doméstico está inserido como as piores formas de trabalho infantil, porque é um trabalho invisível e um trabalho difícil de ser fiscalizado. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, em 2013, havia um total de 213 mil crianças em situação de trabalho doméstico infantil, a maioria formada por meninas que têm algum parentesco com a empregadora. A quinta turma do TST recebeu um caso de Salvador, na Bahia, e reconheceu o dano moral coletivo causado por uma família que explorou o trabalho doméstico de uma menina por mais de 10 anos em condição análoga à escravidão. O Ministério Público do Trabalho Estadual agiu em defesa da jovem, que foi resgatada. De acordo com o processo, a menina não sabia nem a propriedade e era agredida constantemente. Na primeira e na segunda instâncias, o pedido de dano moral coletivo do MPT foi negado. O entendimento foi de que, como era um caso individual, ele não poderia ser considerado coletivo. No TST, o relator, ministro Barros Levenhagen, explicou que a caracterização e reparação do dano moral coletivo não depende do número de pessoas atingidas, já que condutas ilegais podem se inserir em um plano mais abrangente, de alcance jurídico. Os ministros da quinta turma, por unanimidade, reconheceram a existência do dano moral coletivo e determinaram um retorno do processo à vara de origem para que fosse fixado um valor para a condenação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti